Força! 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 Eu quero ouvir todo mundo! Força! 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 É a mesma coisa que eu esqueço de mecanismos E o que eu gosto de fazer tudo? Força! É a força do meu Deus Força! Quando é em mim que não tem paz Eu não sei que eu vou ligar para a minha vida Ele é a força do meu Deus Força! Quando é em mim que não tem força Eu não sei que eu vou ligar para a minha vida Ele é a força do meu Deus Eu não sei que eu vou ligar para a minha vida Eu é a força do meu Deus Amém. 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 Amém.